E tu aqui, mas que surpresa Vá-me um abraço para ter a certeza Ai, acreditar que tu não estás ausente Realizar o meu sonho de sempre De ter-te aqui Tu estás aqui Junto de mim Muda de vida, não Deves viver contrafeito Muda de vida Se há vida em ti, alerta já Vem com o amor Não há o tempo, nem o tempo Que o faz Vem com o amor É o momento Em que eu me dou E tu te dês Quando a cabeça está nessa confusão Estás sem saber o que fazer Engedres tudo O que te vem à mão O corpo é ficar Ficar cair sem resistir Eu tenho um anjo Anjo da guarda Que me protege de noite e de dia Eu não o vejo Eu não o ouço Mas sinto sempre a sua companhia Tarde de me consumir Porque eu já estou farto De ser o olfato De ser o olfato Da tua laca E bem esse spray Que é de uma marca que eu cá não sei Ai, esses teus sonhos Eu já não aguento mais Porque o nosso amor É um amor de conserva Que nós temos de reserva Para os dias maus que eu devia E o nosso amor Conserva Vou continuar a procurar O meu sonho, o meu lugar Porque até aqui eu só estou bem Aonde eu não estou Porque eu só quero ir Aonde eu não vou Porque eu só estou bem Aonde eu não estou Porque eu só quero ir Aonde eu não vou Porque eu só estou bem Só estou bem E já estou bem E aqui onde eu não estou Quando a cabeça não tem juízo Quando te esforças mais do que é preciso O corpo é que paga Vou viver Até quando eu não sei Pouco importa o que serei Quero a viver Já não fico à espera De ver acender essa luz Que me quer ofuscar Já vejo com os meus olhos Já vejo sem me deslumbrar Adeus que me vá embora Adeus que me vá embora Adeus que me vá embora Vou Adeus que me vá embora Vou Vou daqui para a minha terra Vou daqui para a minha terra Que eu desta terra não sou Que eu desta terra não sou Tenho minha mãe a esperar Tenho minha mãe a esperar Cansada de me esperar Cansada de me esperar Eu já vejo com os meus olhos Eu já vejo com os meus olhos